Um senhorzinho de 70 anos de idade começou a pegar fogo na casa dele e ele desesperado não queria sair de lá, ele queria ajudar a apagar o fogo, ele não queria perder as coisas dele. Seu Benedito, mas será o Benedito, seu Benedito morreu tentando estancar o incêndio. Que Deus tenha misericórdia da família, põe na quadrada. O incêndio foi nesta casa simples de três cômodos no bairro Professor Simões em Agudos. E a gente percebe a destruição, dá só uma olhada como é que ficou a sala, totalmente destruída com a força do fogo. Mas aqui, olha, a gente já entra onde era o quarto e a gente percebe que a cama ficou bastante destruída, né? O que sobrou da cama é isso aí. Mas aqui adiante, a gente já entra na cozinha. A cozinha foi o local menos danificado, né? Menos destruído. De acordo com o corpo de bombeiros, uma vela acesa pode ter causado esse incêndio. Mas os vizinhos, as testemunhas, disseram que ouviram o barulho de uma explosão. E a partir dessa explosão, perceberam as chamas tomando conta aqui do imóvel, principalmente ali da sala e também do quarto. O seu Benedito Maria dos Santos, de 71 anos de idade, estava sozinho na hora que o incêndio começou, por volta de seis horas da manhã. As testemunhas que entraram na casa para tentar ajudá-lo, disseram que ele foi bastante resistente e não quis sair do imóvel porque ele queria conter as chamas. Os vizinhos, inclusive, disseram que ele usou essa panela aqui, olha só, que inclusive já estava cheia. Ele ligava aqui a torneira, pegava essa panela cheia d'água e a partir daí ele mesmo tentou apagar as chamas. Os vizinhos avisaram o seu Benedito que isso era arriscado, isso era perigoso, mas infelizmente o idoso preferiu permanecer dentro da casa para tentar salvar ali os cômodos, para tentar salvar as coisas dele. Seu Benedito continuou na casa e infelizmente não deu para fazer mais nada. Foi o Leonardo, um dos primeiros vizinhos a entrar na casa e a tentar salvar o seu Benedito. Leonardo, me conta exatamente o que aconteceu. Quando você percebeu que a casa estava pegando fogo, você já acionou o corpo de bombeiros, mas agiu rapidamente. Sim, eu peguei na hora, no momento já segurei no braço dele tentando puxar para sair, né? Mas não, ele puxou meu braço para me tirar a mão dele e ele falou que ia ficar no local e não ia retirar do local. E você dizia o que para o seu Benedito? Eu falo, vamos embora, sai daí que a casa está pegando fogo, a cama estava pegando fogo, né? Aí ele falou, não, que ia ficar aqui e não ia sair daqui. Moisés também tentou ajudar o vizinho. Ele sentiu o cheiro da fumaça e foi logo ver o que estava acontecendo. Na hora, o aposentado levou um susto. Tentei salvar ele, peguei no braço dele e ele tentando apagar, falei, não, eu só vou sair daqui a hora que vai apagar o fogo com a panela. Falei, seu Benedito, vamos sair daqui. Aí eu peguei, peguei o braço dele, aí ele deu um soco no meu braço aqui, ó, está machucado aqui ainda. Olha, machucou aqui, a perna aqui, ó. Ele queria tentar salvar a casa, então salvar aquilo que ele pudesse. Queria tentar apagar o fogo. É, ele queria tentar apagar o fogo, mas só quando deu, a gente tentou salvar ele também. E eu, um rapazinho ali de cima, né? Um laudo da perícia deve apontar, nos próximos dias, o que causou o incêndio. A movimentação na rua chamou a atenção dos vizinhos, que lamentaram a morte do idoso e não conseguem entender o que pode ter acontecido. Pra mim era como um pai. Como um pai pra mim. Me conformo, ele morreu desse jeito, eu juro, eu juro. É um senhor muito bem respeitador, senhor decente, um senhor que, vixi, sem palavra. Então, a gente só pede misericórdia pra ele, que Deus coloque ele em um bom lugar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.